Bem, vamos lá prosseguir em Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition. O pessoal fala muito mal, mas eu tô gostando. Bom, é o seguinte. Vou cazar uma missão aqui, porque eu não gosto de ficar andando à toa no jogo, não. Mas antes, eu vou ver se eu troco essa roupa do Tommy, porque essa roupa já deu, cara. Essa roupa tá igual a Bruno Surfistinha. Já deu o que tinha que dar, pô. Eu não sei se ele tem que guardar roupa aqui, eu não lembro, cara. Tô jogando os três jogos ao mesmo tempo. Juntos, né? Três, um. O Vice City Sanandes, além de estar jogando quatro também. Então, me confundo às vezes. O que pode fazer em um ou no outro. Acho que eu nunca tinha subido aqui. Quer ver se eu acho que o guarda-roupa pra eu trocar de roupa. Acho que no caso do Vice City, ele vai ter que ir numa loja, né? Vai ter que ir numa loja. Vai ter... Um quarto com o guarda-roupa pra ele, não. Ó, tem aqui, cara. Olha, o que é isso? Não conhecia ali, ó. Não conhecia, não. Cara, eu não conhecia essa parte. Nunca tinha subido aqui, velho. Casinha boa, cara. Ó, bonitinha. Qual o apartamento dele, hein? Bratatatá. Acho que eu posso até ligar a televisão, hein? Roupas limpas. Não, roupa limpa só. Não quer roupa limpa. Eu quero roupa... Diferentes, né, cara? Beleza. Tem guarda-roupa aqui, não? Tem não, né, cara? O que é que tá escrito aí? The Blue Queen. É. Propaganda pra comprar passagem pra esse navio de cruzeiro aí, né? Dá pra ler o que tá escrito aí, não, né? Cara, então eu vou ver a televisão. Acho que eu posso ligar a televisão. Não posso, não. Não posso, não. É bem limitado, né? Bom. Vamos descer. Tem um ok que tá nessa porta aqui. Nada. Não tinha subido aqui ainda, cara. Não conhecia esse andar aqui. Pô, não troca de roupa, cara. Deixa eu ver. Não troca de roupa, hein? É. Só pôr uma roupa limpa. Bom, vamos procurar na loja pra gente trocar de roupa. Chega dessa roupa. Cansei dessa roupa já. Essa roupa tá igual a Bruna Sufistinha. Já deu o que tinha que dar. Quem tá falando? Tem alguém falando aqui, velho. Não aguento essas portas abrirem, não. Bom. Vamos descer, tome. Tome, versete. Rei, liota. Vamos caçar uma coisa. Vamos caçar uma loja na rua. Ocean Beach. Tá chovendo? Vamos ver se eu acho alguma loja na rua. Uma loja que não troca... Aqui, esse D, hein? Esse D é novo, hein? E cada dia, esse depois eu vou nele. Eu quero achar uma loja pra comprar e trocar de roupa. Deixa eu ver. É, parece que não tem, não, cara. Bom, não tem nenhuma lojinha pra gente trocar de roupa, caramba. É. Se tem, não tô achando. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá nesse... Como é o nome dele? Ricardo Dias. Cara, segura o destino pra gente ver o LHP. É, beleza. Vamos nesse Ricardo Dias, então, aí, ó. Uma coisa rapidinha aqui, peraí. É, ele mesmo, porque o outro até sumiu, o outro aqui, que eu ia sempre nele, né? Bom, vamos lá, vamos lá. É um carro mais bonito, cara. Esse carro... Esse carro que fica pra mim disponível é muito... Esse carro feioso, ih, amarelo e branco, é feio demais, tá doida? Esse carro... É. 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 Não é senão, pô. Eu tinha trocado a roupa do Tommy Numa missão um tempo atrás A missão do golfe Só que eu morri e voltei Perdi minha roupa Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo Opa, opa, opa Será que vocês não vão ou eu vou? Nossa senhora Pô, já arregacei meu carro Que bosta Eu não consigo manter um carro inteiro Também O pessoal não obedece Regra de número de trânsito E nem eu Não Não é isso Olha isso Acho que é, hein, cara? É a entrada, hein? Deve ter que dar uma volta, né? É lá pra lá, ó. Vou tirar uma coisa rapidinha aqui. Deixa eu tentar... Se não, bosta. Deixa eu tentar com... O mapa mais... A coisa mais precisa, né? Vou ter que dar uma volta nesse tudo, hein, será? Não, pra trás, ó. Aqui, ó. O que é isso, velho? Estou pegando? O que é isso, menino? Por que que está pegando? Bom, vamos lá, né? É lá em cima. Deixa eu estacionar o carro aqui, então. Olha que bosta. Ah, eu sou péssimo, hein? Nossa, eu tenho que fazer uma baliza aqui. Não consigo. Não consigo. Foi mal, Mickey. Eles batem na parede esses retardados, aí ó, aí Tommy, Tommy Vercetti? Vamos lá o que nos aguarda aqui, a Persecção. Ih, Persecção é foda, hein? Esse cara apareceu atrás dele ali do nada. Ah, vocês querem tudo só pra vocês? Eles querem tudo só pra vocês e o resto com migalhas? O que, o que, o que? Eles não põem essas legendas, não, né, cara? Às vezes tem umas falas interessantes que eles não põem. Ó, carrão, ó, beleza. Mas o meu vocês roubaram ele, né? Tentar não bater, vamos. A menos que vocês tenham uma Persecção muito louca, ainda tem jeito, né? Só pra chegar no lugar, vamos tentar não bater só pra chegar no lugar lá, ó. Pô, por que eu trocar de roupa pro cara? É, esse pessoal também deixar eu não bater, né? Porque esse pessoal também... Eles invadem a pista de qualquer jeito, muda de direção. Eles não tão nem indo, né? Quase, né? Mas agora a culpa é minha, né? Eu avancei o sinal, né? Oh, filho da puta! Agora não foi culpa nenhuma minha, velho. Vocês viram o que aconteceu, né? O cara virou pra cima de uma hora pra outra. Arrombado. Nossa senhora! Você viu a guinada que o carro deu pra cima de mim? Não teve como evitar, né, velho? Deixa eu ver como é que tá o carro, peraí, peraí. É, todo amassado já. Não adianta não. Meus carros não chegam inteiros aos destinos. Pô, cara, eu acho que eu passo por umas lojas de roupa, viu, velho? Enfim. Ali, ó. Esse tipo é o janel. Tem que tomar uma porra. Onde que foi, caramba? Onde que foi? Pra lá embaixo? Nossa! Não, eu tenho uma perseguição. Fodeu. Cara. Persecção, perseguição. Ah, perseguição é foda, velho. Vamos lá, vamos lá. Ah, puta que pariu. Nossa, foda desse jogo. E que você volta lá pra trás demais, cara. Preciso de voltar. Preciso de voltar. Preciso de voltar tanto atrás senão, né, velho? Podia chegar num checkpoint mais em diante, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. Como é que pode entender isso, né? Se mata de rabo demais, pô. Bom, enfim. É assim, é assim, né? Opa, opa. Nossa senhora. O que não me pede de xingar, né? Eu já sei jogar xingando, brigando. Reclamando, assim que eu gosto. A vantagem... Opa. A vantagem da segunda vez que você faz a missão, quando você fracassa, é que você já sabe mais ou menos como é que ela é agora, né? Você tenta não cometer os mesmos erros, né? Você é doido, você é doido. Se eu tiver sentado pra frente, é... é menos arriscado, ó, doido. Você é doido, você é doido. Se eu tiver sentado pra frente, é... é menos arriscado, ó, doido. É menos arriscado. Olha, tá parando no meio da rua. Sonça! Quer morrer? Nossa senhora! Para, Tom. Você tá doido também? Eu sinto tão perdida e lindos. Não correu, né? Consegui pegar, hein? Pegaram agora não, velho? Ó, caralho! Caí, velho! Caí, porra! Tá em cima de mim, cara! Vou ter que estourar aqueles tanques lá em cima, aqueles barril lá em cima. Ê, Tommy, você tá cansado, caralho! Eu não consegui tirar lá em cima, não, porra! E lá, ó! Não consegue correr com essa porra que você tem, cara? Não tô vendo onde você tá atirando, porra. Ela vem a polícia atrás de mim também. Ah, desgreta a polícia arregaçada! Ah! A polícia vai me foder! Atirar e pilotar ao mesmo tempo é foda, velho! Tome, sobe pra moto, Tome! Sobe, caramba! Cadê a moto, caralho? A moto tá arregaçada já, velho! Nossa, passei, velho! Ah, perdi, cara! Oh, caralho! Porra! Vamos lá de novo, lá no início da boteca do trem, velho! Tá! Falou, Dias! Falou, falou! Vai apostar em cavalo na tonga da mironga! Então, você acha que você pode brincar comigo? Se isso é o melhor que Vice City tem que oferecer, isso vai ser fácil! Oh, mudou a cor do carro, bonito, hein? É, pensei que isso é uma foda, velho! Eu não sei perseguir, já peguei a dica com um colega aqui do Youtube, pra dizer, desacelerar menos, acelerar, desacelerar, frear... Mas, mesmo assim, eu não consigo! O foda é quando eu atiro no veículo, usando a submetrilhadora, eu não consigo ver pra onde tá indo o tiro! Não sei se você tá acertando ele ou não, cara! Não tem uma... uma mira! Você vê uma linha de tiro, né, indo, mas não dá pra perceber direito pra onde que tá indo! E em movimentos, você não consegue manter reto, né? Olha o outro, olha o outro! Enfim... Mas sai você do meu caminho, porra! Out of my way! Ai, ai, mais uma perseguiçãozinha, né, velho? Pedreira, né? Anda, gente, esse povo não anda não, velho! Você é doido? Você pulei em cima do carro, doido! Você queria ser atropelado, você tava se estudando! Olha o outro, olha o outro, olha o cacete! Então sai, caralho! Ah, vamos lá, vamos lá, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai! Ah, o que é isso? Eu tenho o meu pós-coma ali, velho! Ah, o que é isso? Ele não corre direito, né, velho? Quanto eu estou mais pesado, ele não corre legal, não. Ele não consegue correr legal, não. Ele não consegue correr com essa porra de sarma, não, velho? Ah, pulei, caramba. Ele não corre, que desgreta, velho. Ah, pulei, caramba. Ah, pulei, caramba. Ah, pulei, caramba. Por causa. Não conseguiu plantar onde está aí no tiro? Oh, desgreta, velho. Oh, buceta, velho. Nossa, só que motinha ruim de pilotar. Arrombada do caramba. Motinha ruim de pilotar, velho. Ela não vira, não, cara. Ela tem que ir lá em... Tóquio para poder fazer a curva. Ai, que raiva. Nossa, mais uma missão. Mais uma dessas missões. Chata, na verdade. Na verdade, é essa. O treino não tem muita precisão, né, velho. Temos ver onde está em tiro. Sai, desgreta. Não vai tomar, pão. Já estou é puto, já. Olha o outro. Eu nem reparei, cara. Oh, desgreta. Sai da frente. Nem reparei se tem uma barra de vida da motinha. Da moto, não. É o som do... Do jeep que ele pega, né? Vou notar isso depois. Olha, o outro te roubou o poço ali. Errei? Errei o caminho. Vai achar uma loja de roupa, cara. Sai da rua, caralho. Não morre. O cara fica parado no meio da rua. Não é uma múmia. Múmia paralítica. Cara, é besteira você pegar... Arma pesada aqui. Errei? Viu o caminho? Vem aqui, caramba. Não pegar uma pesada aqui agora, não. Não consigo fazer nada mesmo. Não consigo correr, olha. Pegar uma pesada depois. Aqui, olha. Pegar essa aqui, olha. Mais leve. Como já tá cansado, já. Olha, filho, mira aí, porra. Eu acho que eu nem preciso trocar, né? Quando eu subi no veículo, já muda de moto de garra, eu acho. Porque aí eu consigo correr, caramba. Ah, peraí, 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 peraí. Droga, vou ter que armar, pegar a arma. Senão eu não consigo atirar nele. Isso aqui é ruim, cara. Já disse aí, pegaram. Já tá com a arma. Tô vendo onde que o tio tá indo. Tá indo nele o tio, não tô vendo. Sai da minha frente, desgraçado. Porra, porra, porra. Olha, porra. É de ele, porra? Ah, não acredito, velho. Tô conseguindo tirar, não, velho. Deu? Ah, não. Ele fugiu. Ah, deu, cara. Ah, que bom. Ah, que bom. Nem vi como é que deu, velho. Nem vi como é que deu. Vou pegar a vida aí, ó. Porra, você tá atrás de mim? Pera, nem vi como é que deu, velho. Mas, realmente, o macete ficar acelera, desacelerar, aperta e solta o botão de acelerar, foi melhor mesmo, viu? Boa dica do colega aí, do YouTube, ó. Dessa dica, realmente, ficou melhor. Pra você não perder o controle, né? E cair, e bater. E fora. Não fica 100%, mas já dá uma ajuda. Quero ver o que é que tem aqui, hein? Um hotel velho, parece abandonado. Bom, onde que eu vou daqui agora? Vamos ver aqui. Onde que eu vim parar, velho? Será que agora é o Dias de novo, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver quanto tempo eu já tô jogando aqui. 32 minutos. Beleza, pessoal. Vou parar por aqui. Valeu. Até o próximo. Por favor, assistam os vídeos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, compre pelo link na descrição. Se vocês não pagam um centavo a mais, se ajudam o canal a prosseguir. E vamos disseminar conhecimento e amor. Já tem muito ódio e ignorância no mundo, muita intolerância. Vamos disseminar conhecimento e amor e cooperação. Vamos cooperar, gente. Só competição leva muito ódio, muito... Enfim. Então é isso. Valeu. Até o próximo.